Os supermercados estão proibidos de vender medicamentos que não precisam de prescrição médica. O veto da presidenta Dilma Rousseff é uma forma de preservar a saúde pública e a automedicação. A decisão do veto foi baseada em análises dos ministérios da Justiça e da Saúde. E a decisão já foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. A intenção é facilitar o controle sobre o comércio destes produtos e também evitar a automedicação e o uso indevido. O Diário Oficial também traz a lista dos estabelecimentos que podem fazer a venda de medicamentos que não precisam da prescrição médica para serem comercializados. Entre eles, hotéis, onde a venda seria exclusiva para os próprios clientes. Mais informações sobre esse veto estão no Diário Oficial da União na página eletrônica www.dou.gov.br De Brasília, Daniela Almeida para o NBR Notícias.